Oi! Oi! Tudo bem? Tudo! Estamos aqui de novo com a Júlia na nossa série Hashtag Amiga da Noiva. Se você não viu nenhum dos outros vídeos, eu vou deixar linkado aqui pra você ir lá conferir passo a passo de como a gente tá organizando o casamento da Julinha, dando dicas de como ela está fazendo e também sugestões. Essa série é realmente pra auxiliar você que tá se programando pra casar, você que quer um dia casar, enfim, se você já casou assim como eu pra relembrar, pra ficar com vontade de ajudar outras meninas que também estão passando por esse momento tão único. E hoje, na minha opinião, acho que esse é o vídeo mais legal que a gente vai falar sobre a noiva! Então gente, chegou a minha vez. A noiva tem os seus passos, né, que só ela tem, o noivo é bem menos do que a noiva em relação à preparação. Então tem vestido, tem sapato, acessórios, penteado, maquiagem, aquela oração pra ficar bem todo dia. Então pra começar, o vestido! Então no meu caso eu ainda não decidi o que eu vou usar, se eu vou usar sapatilha, se eu vou usar saltinho, porque eu odeio usar salto. Então eu acho que no dia do meu casamento eu ia ficar muito insegura se eu usasse um saltão assim, muito alto, até porque não combina com o que eu quero passar. Mas talvez um saltinho pequenininho eu use, ou uma sapatilha, ou uma sandália, ou uma... não sei. É, até porque hoje tem muitos modelos de sapatilha super delicados, com detalhes até pra noivas, né. E é claro que o sapato tem que combinar com o vestido e também com o estilo do casamento, né. Então pensando nisso, eu tô buscando algo bem mais simples assim, mas também não muito, porque eu quero uma coisa bem especial, assim. Então eu quero sapatinho que eu olho e falo, não, o sapato é a minha cara e a quero do casamento. O cabelo, assim, é uma coisa que eu tenho muita referência guardada, muito assim, demais. E eu quero muito usar uma coroa de flores. Então eu quero achar um penteado que ordem com uma coroa de flor. Tem algo mais soltinho, assim, talvez até uns cachinhos, eu tô muito em dúvida sobre isso. Mas referência é o que eu não falo, tem muita referência de cabelo curto. Então, a make também é outra coisa que eu me preocupo bastante, porque eu tenho muito medo de que meu rosto fique muito pesado, que as pessoas não me reconheçam no dia, porque eu não sou muito de usar a makeagem forte, eu uso aquele basicão todos os dias. Claro que casamento em casamento a gente tem que ficar, tem que se sentir bonita, tem que investir em algo diferente pra gente se sentir melhor também. Então a minha ideia é fazer algo mais nude, algo mais clarinho, assim, mais básico, mas ainda assim com um acabamento bem impecável, assim. É sempre bom a gente fazer tanto o teste do cabelo, quanto o teste da maquiagem antes do dia final, até pra você se sentir segura e já visualizar um pouco daquilo. Essa hora é legal pra você mostrar as referências que você tem, mas pedir também o auxílio do profissional. Perguntar pro cabeleireiro o que ele acha do formato do rosto, pra maquiadora, o que ela sugere pra você, o que ela acha mais bonito ressaltar no seu rosto, lógico que você tem que fazer aquilo que você gosta e aquilo que você se sente bem. Mas também é bom pegar algumas dicas, até porque é legal o cabelo combinar com o vestido, o vestido combinar com a maquiagem, tudo isso não no sentido de tudo igual, mas de tudo combinando, de tudo conversando, né? Não adianta estar com um vestido super simples e daí com uma maquiagem sofisticada, assim, né? Não tem nada a ver. Não tem nada. Então é muito de cada vestido e de cada pessoa também. Às vezes vai um brincão, um colar mais fino, ou só o brincão, ou um brinco delicado, a coroa, a coroa de flores, opta por usar véu. Tem gente que não opta, então é muito relativo, assim, sabe? Não se prenda a estereotipos, mas sim o que você quer demonstrar, como você vai se sentir bonita. O passo número 9 é programe-se todo o look da noiva, desde os pés até a cabeça. E também não vamos esquecer do noivo, né, gente? Sempre quebra. Que não adianta o noivo estar de verde, azul e a noiva de branco. A roupa do meu noivo, né, do Sam, ele vai comprar numa loja aqui de Joinville mesmo, no shopping, ele quer comprar uma roupa bem característica, assim. A ideia é algo, assim, mais inverno mesmo, assim, se baseando nas cores do nosso casamento, que são os dois mais nudes, assim. É isso que é importante, porque, por exemplo, se o casamento é de dia, imagina ele tá com um smoking preto. É, também não combina, né? Ah, e é legal também a gente falar que toda essa preparação, ela pode também ser fotografada e isso é opcional, né? O dia da noiva e o dia do noivo, que são os preparativos, eles se arrumando, é algo que você pode incluir no seu pacote de fotografia. Então é uma dica pra quem quer registrar também cada um desses detalhes. Toda história tem um era uma vez, né? Então o casamento, ele não começa assim na cerimônia, ele começa no dia, tipo noivo começa a arrumar às sete horas da manhã. Então é muito legal pegar esse momento, né? Que tu tá lá naquela ansiedade, tem a dona minha, tem tua mãe, tem tuas matrinhas. Então eu acho que o dia dos noivos deixou de ser só o preparativo, mas se tornou um momento muito essencial pra ser registrado. Porque toda emoção tá lá, né? Tu fica... os preparativos. Essa é a nossa dica número 9. E se você gostou do vídeo, dá um like aqui, me segue nas redes sociais e se inscreve no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau.